Eu tava dando uma olhada no meu calendário e eu me deparei com uma coisa, que fazem 11, 12 dias que o Bloxfruits foi atualizado. Na verdade foi atualizado dia 31 de dezembro do ano passado, olha que loucura, mano, ano passado que foi. E mano, coisa de maluco, né, velho? Coisa de doido, coisa de louco, né, vocês devem estar se perguntando. E mano, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo e cara, eu me deparei com isso e falei, não acredito, mano, não acredito, não acredito. E vocês vão entender o que tá acontecendo, então eu já peço encarecidamente pra que você deixe aquele like, se inscreve e compartilhe esse vídeo com um amigo, demorou? E mano, atualizou, eu fiz tudo que tinha pra fazer e meus caros, como que eu explico pros senhores, né? Eu nem sei se, tipo assim, nossa, agora falando bem a verdade, eles não anunciaram mais nada, provavelmente eles colocaram esse negócio de parte, mas só vai coisar lá daqui 3 anos. E bom, mano, eu já vou aqui pegar a Buda, né, mano, já vou pegar a Buda aqui, porque é o seguinte, vocês já vão entender. Também já vou aqui fazer o que? Vou comprar um dobro de XP e você deve estar se perguntando por que, raios, você tá fazendo isso, João? Por que você tá comprando o dobro de XP? Porque, velho, desde a época que atualizou, eu ainda não peguei level máximo. Tipo assim, esse 2167 foi o level que eu fiquei depois de ter pegado e desbloqueado todas as maestrias, tudo que tinha pra fazer. Tipo assim, por que? Eu peguei a Napoleão da Big Mom, eu peguei a fruta e tudo isso foi, né, dessas coisas. Tipo assim, eu não upei mais. Eu não upei mais. E tipo assim, eu falei, meu, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso que eu fiz isso. O cara tá querendo me seguir aqui, eu vou deixar ele. Eu quero vir. Ele não quis vir não, eu esperei. Eu esperei. Fui um cara bondoso. E eu não upei, cara. Vocês acreditam nisso, mano? Tipo, qual que é a... Mano, tipo, eu me tornei um vagabonde. É tipo James Bond, só que mistura com vagabundo. Ai, ai. Cara, pior que eu tô com a Serra Tubarão, né, mano? Tipo, eu poderia estar contra... Ah, eu uso o estilo de luta, né, mano? O estilo de luta tá sempre em dia, né? Bom, já tô chegando aqui. Já vou fazer o quê? Já vou vir aqui em cima. Já? Vou salvar meu Spawpoint. Porque os caras aqui é meio cricrizento, tá? Vamos aqui. A Screen Commander. E vamos dá-lhe, mano. Caramba, velho. Não, eu fiquei triste comigo, velho. Triste. Triste quando eu vi isso. Por quê? Porque não era pra ser assim. Não, mano. O Joãozinho não... Agora que eu dobro de XP, mano, eu vou... E tipo assim, não é pouca coisa que tava faltando, família. Não é... Não é pouquinha coisa. Tipo, não é muita coisa, eu quero dizer. É pouquinha. Tipo, faltam 33 levels, tá ligado? Tipo, é muito pouco. Eu... Velho, isso daqui eu acho que, tipo, 15 minutos a gente deve passar isso aqui. Eu ainda peguei meia hora de dobro de XP. Mas é porque, mano, eu tô ostentando, como eu posso explicar. Eu tô ostentando o quê? Mano, eu tenho cliente pra caramba, velho. Então, tipo assim, meu... Deixa eu colocar a Serra Tubarão. Acho que é o tamanho da espada. Ah, não. É muito lento. Melhor eu utilizar mesmo o... É... O estilo de luta que eu ganho mais. Olha a velocidade que eu bato. Mil vezes mais rápido. Vamos lá, aqui pro outro aqui embaixo. Ih, eu já vou pro 69 já, mano. Respeita nós. Tipo, meu... É um detalhe simples. Só que faz a diferença, mano. Porque esses pontos que estão faltando... É os pontos que eu não tenho na minha vida. Então, tipo assim, né? Agora eu tô aumentando ali e tals. Eu provavelmente vou ter 11.095, né? Então, assim, falta... É pouca coisa? Pouca coisa? Não é muito. É muito. Mas a gente não tinha upado, velho. Tipo, é uma vergonha. Na moral, pra mim é uma vergonha. É algo que, olha... Vou te contar, hein, Joãozinho. Você vacilou, hein? Vacilei, mano. Foi vacilo. Mas a gente já tá corrigindo esse vacilo. E é isso que importa. É... Tem algumas outras coisas que eu quero fazer. Então, tipo assim... É melhor eu já upar pro máximo. Né? É... Porque já dá um agrada a mais. Tipo assim... É... Vocês podem até perceber, mano. Tipo assim, é 400 de vida que eu ganho a mais. Às vezes, 400 de vida a mais é tipo um ataque. Na hora do PVP, é... Muda algumas coisas, entendeu? Então, tipo, essas coisas ajudam. É... Esse 400 de vida ajuda. Eu acho que é 400 de vida, né, mano? Ainda mais que a gente tá... Quando a gente pega a Buda, mano... 400 de vida é vida, hein, mano? No... Porque o dano que a gente toma é reduzido. Então, tá de boa. Cara... É... Beleza. Atualizou, colocaram essa ilha. Legal. Ilha bacana e tal. Mas, mano... Pra Buda, isso daqui... Essa ilha é meio... Meio golpe, né, velho? Essa ilha é péssima pra você andar de Buda, mano. Nossa, você sofre, hein? Você sofre, hein? Se tivesse outra... Cadê? Quando eles vão lançar o mini Buda, mano? Seria legal se tivesse o mini Buda, velho. Mas, então... Pensou a gente virar um Buda pequenininho? Eu não sei qual que é a brisa de ser Buda e ter que ficar grande, né, mano? Também queria entender. É, meus nobres guerreiros. Olha só quem agora tá level... Doi... Do... Dois mil e duzentos. Ah, ah, ah. E, mano, vou terminar de upar aqui agora pra completar. E, ó... Agora onze mil e noventa e cinco de vida, né, mano? Tudo certo. Como deveria ser desde o começo. É... Agora a gente tá level máximo. Finalmente, né, mano? Tava... Tava... Tava faltando, né, velho? Tipo... Pelo amor de Deus, né, Joãozinho? Né? Né? Vergonha mandou... Mandou abraços, né, mano? Tipo... Meu... Eu já deveria ter feito isso há muito tempo. Tipo, não sei porque eu não fiz, tá ligado? Foi um vacilo meu e... Ah! Eu hoje... Eu consegui derrotar um... Um desses maluquinhos aqui, ó. Eu derrotei um. Ai, ai. A gente precisa derrotar cinquenta pra fazer a missão, né? Tipo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar a missão. E aí, o que eu tô falando? Eu... Eu não tenho... Ah, for you... Ah, tá. Tá, entendi. Ele só mostra a missão... Eu só consigo pegar a missão quando tem um, né, mano? Acho que é isso. Bom, tem muita coisa, tipo assim, mais secreta do Blox Frit que eu preciso pegar, né, mano? Que eu ainda não peguei. Muita coisa que eu ainda preciso fazer. Mas isso daí a gente dá um jeitinho, como sempre, né, mano? A gente dá um jeito da... Da... Da a volta por cima. Faz as coisas acontecerem. Gostei do seu canal, tá bom. Mano, esse cara tá o tempo todo... Gente, quando for assim, não fique em cima de mim, tá? Quando eu for pra responder, for pra fazer as coisas, eu converso, eu brinco, eu dou risada. Eu converso com a rapaziada. Mas, mano, tem cara que, tipo, entra quando eu libero o servidor e fica matando a gente. Tipo, é um negócio meio que irrita, tá ligado? Será que tem alguma fruta aqui? Tem, acho que tem fruta lá, ó. Flame, bomb? Os caras deixaram o estoque ali, mano. Então, acho que estão fazendo uma raid, velho. Estão fazendo uma raidzinha. Tem alguma coisa aqui? Não. Achei que até tivesse alguma coisa. Ah, tá tranquilo, tá tranquilo. Tem a rapaziada, tipo assim, tem a rapaziada que vai fazer as coisas dele. Tipo, não fica aqui atrapalhando os outros. É pra isso que serve o servidor, tá ligado? Quem quiser tirar PVP, tira PVP. Quem quiser fazer outra coisa, faz outra coisa. Mas, ó. Agora a gente vai usar a data level 2.200 novamente. Tá level máximo. Vamos ver, né? Se na próxima atualização eles não vão colocar pra 2.300, né? O level máximo. Ao infinito e além, né? Até uns tempos atrás era 1.700, 1.450, né? Cara, nem eu lembro, velho. E eles subiram bastante dessa vez, hein, mano? Se era 1.450, se era, né? Eles subiram 1.800 dessa vez. Tipo, é bastante. Ó, tem uma fruta aqui atrás. É uma spin. Ai, spin. Cara, aqui eles fizeram uma ilha mó grande e lá eles fizeram... Ó, ó o Nicolas ali, segurando a fruta. Como se não houvesse amanhã. Ai, cabra safra. Ele nem se mexe. Ai, ai. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão que é muito importante. Tamo junto, topa. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fuj!